Bom, vocês viram então que no primeiro dia a gente conseguiu fazer nosso Omnitrix E com isso a gente utilizou ele Pra lutar contra o Frizz, mas infelizmente pessoal, a gente perdeu Até porque ele estava utilizando o Omnitrix recalibrado Que pra quem sabe é um Omnitrix bem mais forte do que esse que eu utilizei Porém eu tenho certeza que vocês também lembram Que eu também fiz pessoal, esse Omnitrix aqui recalibrado Que é do Albino, ou seja, a gente pode clicar nele aqui Que agora sim a gente vai ter muito mais Alien Forte E basicamente esse aqui é o mesmo Omnitrix que o Frizz utilizou Porém da cor vermelha E agora então pessoal, eu quero testar alguns aliens com vocês aqui Como por exemplo, já começando pelo nosso Fogo Fato E ó, vamos clicar aqui então aqui pra gente transformar E nossa, ele já começa a mandar fogo Mano, esse ataque aqui é muito legal cara, porque é muito forte E também tem outro ataque, mano, que é o Lança Plantas Ó, tem uma vaca aqui na frente, deixa eu testar esse ataque aqui Pra ver se mata em um hit Ó, cria a vaca, pera Ela tá aqui em cima, então deixa eu ver se ela vai derrotar a vaca com um hit Ué, mano não Ó, mas ela deixa lento ó Caraca, mano, deixou a vaca lenta Ok né cara, mas é, mano, derrotar em um hit não derrota Porém o fogo, ó, se eu mandar aqui na vaca É mano, vai tomar dano, vai tomar dano, vai tomar dano E ó, foi derrotado, mas demorou um pouquinho né É, eu não sei se o Fogo Fato é um alien muito bom não Porém pessoal, se eu não me engano O Fogo Fato voa ou não voa? Não mano, o Fogo Fato não voa Esse Fogo Fato aí tá quebrado, não tá não? Cara, por ele aparecer o chão Mas pra mim ele voava Mas tudo bem, porque eu sei que ainda tem vários áreas pra gente testar E o próximo, por exemplo, pessoal É o Friagem, que é um alien que eu acho muito da hora Ó, mano, nossa Até o campo de visão que muda Mas basicamente parece que o Raijato fica um pouquinho mais rápido, né Tem mais força, mais resistência Ele consegue também ficar invisível Olha isso, mano, que da hora E ele também tem um ataque chamado Lançagelo Aqui ele também lança gelos E vamos ver se, por exemplo, derrota esse Javali aqui Ó, 1, 2, 3, 4 Nossa, mano, nossa Tá muito pouco dano, véi Meu Deus Pô, esse recalibrado aqui parece não ser tão bom não, viu De verdade, ó Pode ser, não derrotou até agora Caraca, como assim, véi Tá, tá, deixa eu tentar derrotar então na mão aqui Nossa, mano, caraca Aí, agora foi derrotado Porém, mano, esse Raijato aqui passou um sufoco, viu Sabe que um porco também é assim, ó Vamos ver, mano, se vai derrotar o porco rápido ou não Eu sei que ele deixa congelado, né Já que é um ataque de gelo até que faz sentido Mas, cara, é, mano Nossa, esse ataque é muito fraco, viu, mano A gente tem que bater com a mão mesmo pra derrotar o porco Mas o bom do Raijato, mano É que ele tem um voo até que mais diferenciado Aí ele consegue pra Iná também Se não me engano, esse voo aqui é o mesmo voo de Lighter Porém, ele não tem um ataque de fogo de artifício, né O que deixa isso aqui bem ruinzinho Porém, mano, tudo bem, ó Porque a gente pelo menos consegue dar uma planeadinha e tudo mais E é isso, né O próximo área que eu vou testar agora, então É o Enomosauro E, nossa, ele fica gigante E, cara, ele não tem nenhum ataque, pessoal Porém, ó, ele fica um pouquinho lento E ali do lado dá pra ver que ele tem força e resistência Eu, de verdade, acho que esse alien aqui tem muita força nesse braço dele, viu E pra mim testar isso Deixa eu ver se eu acho algum animal por aqui Na real, pessoal, ali tem um posto village, né Mas aqui na minha frente tem, mano, o que que seria isso aqui? É um urso Tá, deixa eu ver se eu dou um socão aqui no urso Não morreu Nossa, mano, o urso me dá dano pra caramba Mas, ó, deixa eu dar mais um tapa nele aqui, então Dois tapas Três tapas, velho Caraca Imagina, eu tô o urso em três tapas Eu não sei se isso aqui é bom ou ruim Mas, mano, tá aí, né Legal, interessante O próximo área que a gente tem, então, aqui é o Eco-Eco E, cara, o Eco-Eco não tem muito ataque Só tem um, ó Ele anda meio esquisitão, assim, ó Olha como é que esse bicho anda, velho Por que que ele anda assim? Parece que ele anda varrendo, ó Vai, vai, vai Rapoeira pra cá Vai, rapoeira pra lá, ó Mas, basicamente, eles têm esse poder aqui Que chama poder sônico Que, nossa, mano, dá meio que várias explosões, ó Tá, mano, isso aqui eu realmente preciso testar E eu acho que vai ser legal a gente testar naquele posto village ali Se realmente tiver pillages lá, né E, mano, por que que tem um... Mano, o que que é isso aqui? Tem que ter um rato meio que bugado aqui É impressão minha Oxê Ô, pessoal, o cara com o Eco tá bugado Pá, peraí, mano Deixa eu te derrotar aqui Pelo amor de Deus, o que é isso? Ó, mas, ó Tô vendo que já é um pillage aqui na frente Deixa eu ver se esse poder biônico aqui é realmente forte Nossa Mano, esse poder biônico aqui é forte pra caramba Derrotou o village mó rápido, ó Vamos testar aqui de novo, então, em outro pillage Ó, ó, ó Esse aqui tá resistindo mais, mas Já foi derrotar também Além do que também, pessoal Tem um urso aqui do lado Vamos ver se ele vai aguentar bastante, ó Nossa, é, mano Não aguentou muito Ah, esse é qualquer coisa aqui Até que não é ruim, não, viu O próximo Alec, então, é o Gosman Já vamos transformar nele, então E aqui, pessoal A gente ganha 64 blocos de slime Eu não sei pra que, de verdade Mas a gente ganha, então, também um ataque chamado Abaixar Olha, mano A gente meio que fica meio camuflado aí, pequenininho Isso é louco, velho Olha que legal, mano A gente consegue meio que camuflar e tudo mais, né E aí a gente também ganha o Cuspir Que deve dar um daninho até que interessante, né, ó Nossa, matou a galinha um hit Deixa eu ver quantos sites que ela vai derrotar, por exemplo, aqui Ó, ovelho, ó Dois sites Nossa, mano Esse ataque aqui também é interessante, viu Bem forte, inclusive E vocês já sabem o que eu acabei de encontrar, né Aqui na frente já pode ver, pessoal Que tem um urso aqui E, cara, não sei porquê Mas eu tô adorando derrotar ursos Cinco, seis, sete, oito, nove Nossa, é, mano Não é tão forte não Derrotou em dez sites Porém já tá bom, cara Por um ataque eu consigo atacar de longe, ó Dez sites é uma coisa muito boa Agora o próximo, mano, então O Island X Meu Deus Pessoal, esse Alec não vou mostrar agora, não Esse Alec eu vou deixar pra daqui a pouquinho Porque agora a gente vai mostrar o Arraia Jato E, cara, olha isso, mano Ele tem um poder verde aqui, cara Nossa, ele é mó rápido Cara, olha a velocidade desse bicho aqui, pessoal Nossa, mano Que loucura Nossa, eu quero muito achar um urso aqui pra me derrotar, velho Pera aí Na real, no lugar do urso, pessoal Eu quero, eu vou ir ali no posto Pillage Porém eu acho que o Arraia Jato é um pouquinho diferente dos outros aliens, viu Porque eu não sei se vocês perceberam Eu tenho esse fogo de artifício aqui Que quando eu dou um pulinho pra planear, pessoal Que eu vou tipo agora, planei Eu posso utilizar o fogo de artifício pra voar, mano Ou seja, ele tem o melhor voo do jogo Que é o voo da Elyther com fogo de artifício Olha isso, mano Caraca, é muito OP, velho A gente consegue ir pra qualquer lugar que a gente quiser, literalmente Apenas usando esse voo aqui sem se preocupar É, mano Esse alien aqui, pronto É um dos melhores que tem, viu E a gente vai agora testar a força dele, inclusive Então já deixa eu ver se tem algum Pillage aqui moscando Parece que não tem não, né Pô, na real que eu achou aqui, pessoal Pera aí, ó Achei um Pillage ali Deixa eu mandar então já meu ataque nele aqui Pra ver quantos que ele vai aguentar 2 hits, 3 hits 4, 5, 6 Nossa, mano É forte pra caramba E é muito rápido também, né O problema, pessoal O que eu tô tendo é que o quê? Eu tô tendo que utilizar o F5 assim Porque quando eu clico pra ficar de primeira pessoa Olha o que você vê o que acontece Eu basicamente não consigo ver o meu alien, ó Então acaba que eu tenho muita pouca mira, sabe Então é por isso, mano Que às vezes eu tenho que ficar atacando Meio que de longe, assim Eu erro muito Agora, se a gente conseguir deixar isso aqui Em primeira pessoa, mano Você tá louco Ia ser muito OP Que eu fico apenas de longe, assim Atacando e consigo acertar vários deles, ó E aí, meu amigo Eu vou derrotar vários monstros Bem rapidamente Porque não dá ser no card de agora, né Que eu tô demorando um século Pra derrotar um bicho só fraco Mas ok, então, né Já deixa eu tirar o Arraia Jata aqui Porque o próximo ano que eu vou testar Vai ser o Atrópode E hoje, que é isso, véi Meu Deus, mano A gente começa com umas tochas de redstone Eu não sei pra quê E a gente também consegue A gente também começa com um raio amarelo Meu Deus Eu acho que tá chovendo até na Avenida Real Depois dessa Mas, cara Esse ataque aqui é um dos mais fortes que tem Porque literal Começa a mandar raio nos outros Olha isso Caraca, mano A gente consegue mirar Onde a gente quer mandar o raio E tchau, ó Toma, mano Até lá, Minecraft Cê é louco Não tem um bicho que sobra, viu Até esse aqui que tinha amadura de ouro Morreu É, Arthur Tu é bem fortinho, de verdade O próximo ali, então É o macaco-aranha Que a gente tem um lança-teia dele, mano Que provavelmente deixa os inimigos paralisados, né Por exemplo, deixa Ó, inclusive esse que eu consigo jogar no F1 Mas, ó, por exemplo Pessoal, deixa eu mandar aqui já no zumbi, ó Ó, como vocês podem ver Ele realmente fica paralisado, ó Não consegue andar E, cara, o problema é que pelo que tá aparecendo Isso aqui não dá muito dano, né Porque, véi Não tá derrotando os bichos de jeito nenhum Então, provavelmente, eu tenho que dar tapa nos bichos Pra eles acabarem morrendo E outra coisa que também parece que eles têm, pessoal É o segurar E quando meio que eu mando num lugar assim Eu meio que consigo ser um Homem-Aranha mesmo Tá vendo? Eu consigo fazer a mesma coisa que o Homem-Aranha faz Que é literalmente ficar Mandando num terço lugar E me locomover mais rápido E deixa eu testar aqui Se eu tomo dano de queda E não tomo, caraca Isso aqui realmente é muito bom Mas então agora É realmente a hora que vocês estavam querendo bastante Que é a hora da gente virar o Alien X Então, vamos lá Me transformei E, caraca, mano Olha isso A gente ganha visão noturna Parece que a gente ganha tudo A gente consegue voar também, ó Um voo até que interessante, mano Meio que levitando e tudo mais E, nossa, mano Olha esse alien Que da hora, véi Outra coisa, parece que não tomou dano de qualquer coisa Tem um village tentando me atacar aqui Só que não consegue Então, deixa eu começar a testar meus ataques agora Esse aqui, ó Eu tenho o poder atômico Que, meu Deus Véi, começou Que isso? Mano, olha aí, meu Deus Calma Véi, eu tenho aquele poder que destrói tudo Como se fosse um tanque TNT explodindo Olha isso Caraca Mano, eu posso fazer uma cratera no chão se eu quiser Isso aqui deve ser ótimo pra minerar, viu Agora eu também tenho o lança-foco Eu consigo mandar fogo que nem o chamas faz Então, por exemplo, isso aqui, mano Eu consigo mandar fogo qualquer bicho que eu quiser, ó Eu tenho também o atrair Mano, eu não sei o que eu atrair faz não, viu De verdade Parece que os bichos ficam meio que em volta de mim e tudo mais Eu não sei Ok, né, cara Vai entender o que é esse atrair Mas eu também, pessoal Tem aquele choque amarelo Nossa, olha isso, pessoal Caraca, mano Cê é louco, véi Além do que também, mano Pelo que eu percebi Eu tenho resistência ao fogo Eu não tô mudando de jeito nenhum Eu nem pego fogo, na real Nossa, mano Só sei que o alien-x é o mais gosto que eu já testei até agora Olha essa explosão Cê é louco, véi Mas, então, com isso A gente já pode dizer, então Que a gente zerou O homem tem que ser calibrado E, pessoal Agora, então, que eu já mostrei, né Todos os aliens dele e tudo mais Basicamente Deixa eu virar um bem forte Que é o alien-x, por exemplo Porque agora Eu, basicamente, vou querer mudar de casa Isso mesmo que você escutou Como vocês podem perceber aqui, pessoal Minha casa ficava bem aqui do lado Deixa eu mostrar aqui pra vocês E, basicamente, a minha Onde iria ficar a minha casa É nesse lugar aqui Que só tem uma craft table Isso porque Como vocês podem perceber aqui Literalmente tem duas catreiras Que foram feitas por creepers Na real Isso aqui foi apenas dois creepers que explodiu Porque pra quem viu o primeiro dia Aí de Ben 10 Viu que, né Explodiram bem mais que dois creepers aqui Então o que eu quero fazer, ó Eu vou calibrar essa craft table aqui Pra mim Primeiramente Mano, caraca Esse alien aqui, mano Se eu clicar no bloco Ele quebra automaticamente Olha só Mas eu, basicamente, vou mudar de casa, pessoal Vou mudar de lugar Porque eu quero ficar em um lugar seguro agora E pelo que eu tô percebendo Bem próximo daqui do spawn, né Que é esse lugar verde ali Que a gente construiu e tudo mais Tem essas árvores aqui Um pouco misteriosas Que eu não sei do que é Parece ser de algum mod E por que não, cara Talvez eu vivei um Dentro de uma delas Elas parecem meio que ser Umas árvores até que bem seguras, ó Bem planejadinhas mesmo Parece que tá tudo fechado Não tem perigo de algum móvel Entrar lá dentro Até porque Tá até suspensa esse lugar aqui Deixa eu dar uma olhadinha E é isso mesmo, ó Eu pensei que ia ter algum boss aqui Mas não, mano Aqui literalmente não tem nada mesmo Então por que não Já me estabelecer aqui, ó Posso colocar, sei lá Minha craft table aqui Começar, né Colocar minhas fornalhas, ó E tudo mais Pra gente esquentar nossas coisas E a gente pode viver aqui Mano, eu tô escutando algum bicho aqui Eu tô escutando uma bruxa, sei lá Pera, mano Deixa eu ter certeza Que não tem nada aqui mesmo E é, mas não tem nada não, né Ah, e se tiver também, pessoal Só utiliza esse meu Omnitrix aqui Que eu derroto qualquer bicho que quiser vir, ó Só que minha mãe é cueca, inclusive Porque, ó Tem um creeper aqui na minha frente, ó Tchau, creeper Vai, vai pra lá Vai, tchau Ele foi mesmo, viu Tá doido Então, mano Eu acho que daqui eu tô realmente bem protegido Aí depois eu faço uma portinha aqui E tudo mais, ó E é isso, mano Eu acho que minha casa então vai ser aqui Mas então agora, pessoal Eu já consegui basicamente Então fazer dois Omnitrix certinhos aqui, né Que é o Omnitrix comum E obviamente também O Omnitrix recalibrado do albido Porém, então agora Eu quero fazer mais Omnitrix Que pra mim eu acho que é o Omnitrix mais legal Que tem o proibido também Que basicamente, pessoal É esse Omnitrix aqui O Omnitrix fantasma E quando eu clico nele Basicamente a gente vai me avisar De um Omnitrix comum Que isso aqui eu já tenho já repetido E também de alguma areia das almas Ou seja Eu vou ter que ir pro Nether Pra gente conseguir fazer esse Omnitrix Mas até que isso aqui não é um problema, pessoal Até porque a gente tem bastante item aqui pra gente Já, ó Só que eu tô reparando aqui Que eu não tenho madeira, mano Então pera aí Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Nessas árvores aqui do lado Inclusive tem até madeira aqui Então deixa eu pegar daqui mesmo, vai Aí, então com as madeiras aqui já pegas, pessoal A gente já pode voltar aqui pra nossa casa E vir aqui na minha casa, pessoal Já fazer uma picareta de diamante Que eu acho que vai ser a coisa mais importante Que a gente vai precisar agora Então já deixa eu vir aqui Fazer a nossa picaretinha Vapo, boa E agora sim, a gente pode pegar um pouquinho de água aqui E procurar algum rio de lá Pra gente pegar algumas obsidias E fazer o nosso portal pro Nether Coisa que eu acho que não vai ser difícil, pessoal Porque essa caverna aqui tá cheia de coisa boa Então já deixa eu virar o arraiojado aqui Pra gente conseguir voar direito, né Por elas, ó E agora a gente tá na missão de encontrar Um rio de lava gigante Pra gente conseguir algumas areias da alma E aí, pessoal Dito e feito A gente conseguiu achar um rio de lava aqui, então, mano Agora é só a gente pegar esse balde de água Colocar aqui, né Pra tudo virar obsidian E com isso aqui, então A gente conseguir fazer finalmente o portal do Nether Porque, mano Eu quero fazer muito esse nome de Tricks Fantasas mesmo Porque basicamente lá tem um alien proibido Exatamente Você não escutou direito, pessoal Tem um alien proibido lá E, cara Eu quero muito testar ele aqui nessa série Até porque, mano Se um dia for batalhar com o Freeze mais uma vez Igual aconteceu do último dia A gente pode utilizar ele pra, literalmente, amassar o Freeze De todas as formas Bom, pelo menos assim eu espero, né E aí Peguei, então, todos os obsidianos aqui Agora a gente só precisa subir, véi Então, a gente já vai virar o arraiojado aqui Pra gente andar o mais rápido possível, né E conseguir fugir aqui também Bem facilmente, ó E vamos lá Deixa eu ver se eu consigo achar A saída aqui mais rápido Vai e... Caraca, mano Sério, esse voo aqui é muito bom, mano Isso é louco Agora a gente só precisa ir pra nossa casa Rapidão Na real, mano Que antes, não, não A gente precisa de uma coisa antes também Caraca, é verdade A gente só precisa de um flint, mano Eu esqueci de... Nossa, eu quebrei bem um flint Se for nada que eu não sou só Tu tá mentindo Agora sim, então A gente já pode voltar aqui pra nossa casa Deixa eu entrar aqui bem rapidinho nela E agora sim Então a gente já pode fazer o nosso portal Que, inclusive, mano Eu vou fazer bem dessa parede aqui mesmo, ó Deixa eu fazer com base no chão aqui Então já deixa eu colocar dois obsidios aqui Colocar três assim do lado E... Meu Deus do céu Eu fiz... Meu... Mano Eu acho que fez esse portal um pouquinho errado Nossa, que burro, pessoal Mano, mano Cara, eu não sei como é que eu fiz isso aqui não, véi Eu só sei que eu fiz um portal do nether totalmente esquisito Meu Deus Inclusive, eu acho que também faltou duas obsidios, ó Eu tinha que ter pego dez e peguei apenas oito É, pessoal Me desculpa aí Mas eu vou resolver isso agora Aí, pessoal Agora sim, então A gente já tem um portal feitinho Agora a gente só precisa construir o nosso flint Estilo aqui, né Que é o nosso isqueiro Acendeu o portal E agora a gente já tá pronto pra ir pro nether, mano Aí, mano Vamos lá, então Pra gente conseguir, então A areia da alma E aí Chegando aqui, então Nossa, véi Isso aqui é até diferente, mano Dez aqui no nether O maior que a gente não vai passar tanto perigo assim, pessoal Porque como a gente tem um minitrix bem fortes Eu acho que pra algum bicho me derrotar Vai ser bem difícil mesmo, viu Como, por exemplo Se eu ver o alien x, pessoal Eu acho que nenhum desses bichos aqui Vai me atacar ou vai É, não, né Eles vão tentar me atacar sim, véi Porém, mano Eu acho que não vou tomar dano nenhum E se eu quiser, ó É só mandar esse ataque aqui neles, ó Aqui, mano Literalmente todos vão perder já, tá vendo Nossa, mano É muito fácil, esse é louco Não tem mais nenhum bicho aqui, véi Ó, inclusive Eu também acho netherito Olha que legal Ou seja É bom que aqui no nether A gente tá bem protegido A gente tá bem de boa O único ruim é que o alien x Infelizmente o voo dele Não é tão legal assim, não, pessoal É interessante Porém, não é tão legal, não Sabe? Então, é o seguinte, mano Eu acho que aqui Eu vou ter que virar o arraia jato mesmo Por mais que seja um pouquinho mais perigoso Mas eu acho que vai valer mais a pena Então já deixa eu virar o arraia jato aqui Pera, ó Virei o friagem assim Que nem mais, ó Boa, virei o arraia jato Ai, meu deus Nossa, quase que eu morri Mas agora sim, ó A gente já pode Eu ia falar que a gente já pode procurar o bioma A gente já achou, na real Inclusive tem até um baú aqui com loot É, mano Só tem essa espada de ouro aqui Vou pegar pra mim, obviamente Mas, ó Agora estão deixando eu começar a pegar alguns Algumas areia das almas O mais rápido possível É que esses bichos começam a me atacar aqui Que, meu deus do céu É os bichinhos chatos, hein Pera aí, mano Deixa eu resolver essa parada aqui, vai Ó, beleza Já foi um já Vai mais um ali, ó Mano, que eu tô enganando, pessoal Por que eu tô usando esse bicho aqui, véi? Deixa eu já atacar o alien x aqui já E vão atacar Ataca aqui nesse poder Nesses caras aí, ó Boa É assim que eu gosto, ó A daqui tem meu alien x também Consegue quebrar qualquer bloco em um hit só Então já deixa eu pegar o máximo de areia da alma aqui Pra ele não precisar voltar nesse bioma tão cedo E agora já com o pack de areia da alma no inventário A gente já pode virar o arraia de ato de novo E agora, mano Só procurar o nosso portal Que deve tá bem aqui, é, mano Realmente, a casinha tá aqui Inclusive, mano Que casa é essa, véi? Ah, mano Esse aqui deve ser meio que Um lugar pra você colocar um interboss, né Caraca Interessante, véi Será que um alien x consegue derrotar um interboss? Em quanto tempo, hein? Nossa, esse seria legal pra gente testar Mas ele vai ficar pra depois Porque agora é hora da gente ir embora Só que antes, mano Pera aí que eu vi que tem um baú aqui dentro E deixa eu dar uma olhadinha no que tem E, mano, tem muita coisa boa não Vou pegar só esse olho aqui mesmo E tá bom, né Mas já de volta aqui em casa Primeiramente, a gente vai precisar pegar outro Omnitrix, pessoal Porque pelo que eu tô vendo aqui no meu inventário Eu só tenho um Omnitrix comum, ó Se eu me lembro, tinha dois Que o vídeo tinha me dado um Porém, tudo bem Tem um jeito da gente, né Meio que duplicar esse Omnitrix Que é basicamente A gente vai clicar no botão direito Vai clicar em off E aí, vai ter um Omnitrix aqui na nossa cabeça, né E aqui no nosso inventário É só a gente vir cá Tirar o da cabeça Colocar aqui do nosso lado E prontinho Agora a gente tem dois Omnitrix É, cara Esse é um bug bem conhecido já, né Então, ó Agora, deixa eu já vir aqui, ó Colocar o Omnitrix nesse lugarzinho Pra gente criar o Omnitrix fantasma E prontinho, pessoal Aí a gente tem agora Um Omnitrix fantasma, véi Cê é louco, mano E agora vocês vão entender Qual o alien que é esse proibido Que eu tava tanto falando pra vocês Só que antes de eu mostrar ele Obviamente que a gente tem Vários outros aliens pra mostrar E já vamos começar, então, a utilizá-lo Então, ó Vamos ver, então, os aliens que ele tem, pessoal Nossa, parece que é alien pra caramba E o primeiro aqui vai ser o Chamas E, cara Parece que o Chamas, mano Fica meio que esse aspecto aqui, né De fantasma, ó Fica roxo E vamos ver, então, os poderes que ele tem, ó Primeiro que ele tem aqui, pessoal Olha, ele voa, inclusive, ó Cara, mano Então o Chamas voa Interessante, véi Legal, ó O Chamas consegue voar, então É mais ou menos o mesmo voo, né Que o Alien X tem Interessante Ele consegue, ó A gente mandar fogo, né Que é o básico E ele tem uma bola de fogo também Pra mandar em alguém Que ele também, pessoal Consegue ficar invisível, ó O que é bom, né, cara Que a gente não queira ser percebido Por exemplo, pelo Freeze O próximo ali, então, pessoal É o Quatro Braços Deixa eu ver como que ele fica, mano Ele mais ou menos, né Tem a mesma forma do Quatro Braços Do Homem de Tricks comum Porém, ó Ele tem a textura do Fantasmático Ele tem força, né Tudo mais É um pouquinho lento também Provavelmente ele derrota Qualquer bichinho hit, ó Como, por exemplo, o Cavalo mesmo E o único poder a mais que ele tem É de ficar invisível também, pessoal Assim, eu não sei Se compensa muito utilizar Esses Quatro Braços Mas ok, né Pelo menos ele tá entregando aqui Um Homem de Tricks Fantasma O próximo agora, então É realmente o Fantasmático Porém, na versão mais assustadora dele E se não me engano, pessoal Essa versão aqui Ele aparece no desenho também Não aparece? Ó, ele voa, inclusive, ó Bem legal também, mano Mesmo, né Voo do Alien X E aí, ele tem um ataque Chamado Assustar E se não me engano Quando eu clico nele aqui, ó E vou pra perto de alguém, pessoal Acho que ele começa a dar dano No bichinho mesmo Ó, caraca, ó Será que ele tá começando uma dano Eu nem tô batendo nele? Pois é E o outro ataque É o de ficar invisível Agora, o próximo, então, pessoal É o XRL8 E esse aqui fica muito legal, mano Que olha Ele fica com essa aparência Meio que de medonho Ele também fica como Meio que um fantasminha aqui Tá vendo, ó E sim, pessoal Ele continua rápido Não tão rápido, né Quanto o original, na real Porém, cara Ó, se é rápido ainda Ele não consegue voar E o único Ah, na real Ele consegue voar sim, mano Caraca Ele é rápido e voa Tá, isso aí já é bem ao pejar E além disso também Ele fica invisível, pessoal Como todos, né Outro alienígena aqui também Que tem é o Massa Cinzenta E, cara Olha o tamanho desse bicho, véi Isso é louco Ele tem também aquela textura, né De fantasmático E, ó Ele ganha, mano Dóxa de redstone Não sei porquê Ele ganha super pulo Não ganha força nem nada E, mano Eu achei mais um rato bugado aqui Ô, meu Deus do céu E aí também, pessoal O único ataque que ele ganha aqui Basicamente É o de ficar invisível Esse daí é o pior alien Que eu vi até agora nessa addon E o Jeremias acabou de falar Que concorda comigo também Mas tá, né Deixa eu ver, então O próximo alien aqui Nossa, mano Ele tem um Insectoid Na forma também fantasmático E, cara Esse aqui já é legal Ganha resistência Ele tem um ataque Que chama Cuspiro Que, nossa, mano Parece um ataque tech bom Que eu acho que o Gosman Tinha esse ataque, né E o outro ataque ele tem também, pessoal De ficar invisível como todos, né O próximo alien, então É o nosso Cipó Selvagem E, ó Esse daqui, mano Nossa, fica interessantíssimo, cara Olha isso Nossa, olha como é que esse cara fica, mano Fica meio que com a cabeça virada De cabeça pra baixo E, ó Parece que ele tem um ataque aqui Lança plantas, ó Que, cara Deve ser um ataque forte Inclusive Deixa eu testar aqui, sei lá, mano Uma vaca Vamos ver quanto é que dá Pra levar a vaca aqui, ó Já levou um, dois, três, quatro, cinco Não, é, mano Não é um ataque muito forte, não Viu, pessoal De verdade, não é isso Tá demorando um século Pra derrotar uma vaca, véi Meu Deus É, ô, 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 ô Seu braço sovagem Fica invisível aí Pra você esconder essa vergonha Que você passou, viu Mas o próximo que tem, então É o Ultra T Nossa, mano Esse ficou interessante, hein E, basicamente, pessoal Ultra T Ele tem um ataque Ele consegue virar um carro Como vocês podem ver E ele ganha força Velocidade, mano E, além disso Eu acho que também Ele consegue voar Exatamente O mesmo voo do Alien X Nossa, mano Esse aqui é legal, hein Ele sobe, sobe, sobe E aí, mano Agora é só a gente ir Plainando, assim, pelos lugares Olha que legal, mano Um carro voador Aí aqui a gente consegue Se transformar no Ultra T Obviamente Ele também consegue voar Normalmente, né Sem estar com o carro E aqui, ó Ele também tem aquele ataque básico, né Que é o de ficar invisível Mas então O próximo ali, então, pessoal Que a gente tem é o Besta Nossa, olha como é que ele fica, véi Todo loucão E esse ali parece muito com você, viu Jeremias Besta igual Mas, basicamente, pessoal Parece que o Besta, mano Ele fica meio que cego, né Isso aí Até no anime ele consegue se locomover Apenas pelo som Ou pelo cheiro Eu não me lembro E, cara Parece que o Besta, mano Já é forte pra caramba, né Tem velocidade Tem pulo duplo Eu acho que ele voa também Não, mano Ele já não voa, tá E, cara Ele também fica invisível Só que, mano Antes de ficar invisível Deixa eu testar aqui Pra ver quantos danos Que ele derrota, por exemplo Em esqueleto aqui E... Nossa, mano Três Nossa, é mais de três Que isso, véi Nossa, é muito fraco E quatro Nossa, derrotou em quatro hits Só, tá doido O Besta é bem fraquinho Falar pra você, hein Mas é, pessoal Esse aqui eu acho Que é um dos áreas piores Que tem, mano Porque ele fica cego Não dá pra ver nada, ó Não é tão forte O único poder que ele tem É ficar invisível É, esse aqui Provavelmente é uma área Que eu não vou utilizar nem a pau Já a próxima área Que a gente vai testar Vai ser o diamante Peraí, quer ver? Vou me transformar em diamante aqui Inclusive, mano Ele fica todo roxo Olha, véi Como é que ele fica toda hora Mano, deixa eu vir aqui Se ele tá me matando Ah, se ele não tá me matando Se ele tá me matando Então vem cá Toma, ó Nossa Caquinho, um hit derrotou, véi Peraí Deixa eu ver aqui Também a aranha, ó Nossa, mano Agora sim, ó O diamante sim é forte Eu acho que ele não vou, né Ele não vou, pessoal Porém, ó Ele tem Ai, meu Deus do céu Fiquei Inclusive, fiquei Eu tô morrendo, ó Meu Deus do céu Mas é, boa Peraí Eu acho que eu consegui fugir aqui Mas basicamente O diamante fantasma Também tem aquele ataque Que consegue criar vários diamantes, sabe Tanto, né Se eu quiser, por exemplo Sair fazendo uma trilha aqui Diamante, eu consigo, ó Eu também tenho um escudo de diamante Que deve me proteger pra caramba Tem essa espada de diamante Que dá dano demais Como vocês viram Que pelo que parece Eu também não sou Eu sou irresistível a fogo, ó Tá vendo? O fogo não pega ninguém Ok Mas então agora, pessoal Chegou a hora do alien secreto Que quando eu mostrar pra vocês Vocês vão ficar de cara Até porque é um alien Totalmente diferente de tudo Que vocês já viram Então, eu vou utilizar aí Pra derrotar esses creeps Que tão aqui atrás de mim Então, eu só preciso ativar o Omnitrix Os creeps já explodiram, né Mas, ó Vou girar aqui, pessoal E aqui Vou virar o bem fantasmático Meu Deus, mano Mano, olha isso, pessoal Ele tem vários ataques, ó Um deles, por exemplo É o assustar Que quando eu chego perto, né Dos bichos Eles vão começar a tomar dano Quer ver, ó Ó, pra você ver Eles vão começar a tomar dano sozinho Pera, tá vendo? Tá tomando dano já Eu tenho também o lança-fogo Que eu acho, mano Que é um dos poderes mais fortes Que a gente pode ter, ó Lançar-fogo em tudo aqui, em geral Eu tenho também aquele ataque de raio Lá forte pra caramba, ó Que derrota qualquer coisa Além disso Eu também tenho aquele ataque Do alien-x Que basicamente, pessoal Começa a criar várias crateras Tá vendo, mano? Esse aqui pra mim É o ataque mais forte que tem, véi De verdade, né, Saturn Ele realmente dá muito dano, ó E se a gente misturar isso aqui Voando ainda, pessoal Fica quase impossível De não nos acertar Tanto que eu mesmo me matei Ô, meu Deus do céu Ué, ô, pera aí, ô Meu Deus, nossa Eu renasci já mandando ataque Meu Deus E além disso também, pessoal Eu consigo vir aqui E crescer Ou seja Eu meio que fico Um Ben-10 muito gigante, cara Que eu vou por qualquer coisinha, ó Mano, eu sou tão grande Eu nem consigo me ver direito Isso é louco, mano Mas, cara, sério Esse Ben-10 pra mim aqui É o Ben-10, mano Mais, sei lá, véi Proibido que tem Porque ele tem muito ataque bom É muito forte Tem muita resistência E, cara, se eu aprender a utilizar ele certinho Do jeito que é pra aprender, velho De verdade, eu vou ser basicamente invencível nessa série E isso não é zoeira, pessoal Eu vou ser invencível mesmo E caso, pessoal Vocês queiram que eu utilize esse Omnitrix Pra gente derrotar o Freeze em uma batalha, pessoal Comentem muito E também deixem muito like Porque vocês podem ter certeza Que eu vou fazer isso daí com o Freeze Porque, sério, mano Aquela batalha que a gente fez lá Não foi nada justo Até porque, mano Ele literalmente me amassou Nas batalhas e tudo mais E, véi, sei lá Eu quero vencer do Freeze em uma batalha, sabe Então, por favor, pessoal Caso vocês queiram realmente Cometem aí Porque vocês podem ter certeza Que eu vou voltar aqui com o Freeze Pra derrotar ele E, ó Talvez tenha algum boss aqui Estarar, mas como tá ali Eu acho que não vai ter nada Porém, pessoal Tô vendo que tem um lugarzinho aqui Um pouquinho diferente, né, mano Aqui na frente Do lado dessa árvore gigante Então, ó Deixa eu até me destransformar Ai, meu Deus Eu quebrei sem querer o lugar Mas, mano Mas meio que ficou um baú aqui Tá, calma Deixa eu apagar esse fogo aqui em volta Deixa eu clicar nesse baú Pra ver o que que acontece Ó, ele caiu Oxe, mano Ele vai abrir, é isso? Ó, olha Ele me deu um peitoral de fel Com proteção contra fogo Ah, legal, mano Parece que então esse baú aqui Meio que dá uns loots, né Cara, será que aqui tem boss aqui dentro? Olha, pessoal Tem um boss aqui, ó Mano, esse aqui é um ótimo jeito De a gente testar esse nosso novo mini tricks Mais especificamente, né O nosso alien proibido Que é o Bendeis Fantasma Então, ó Peraí, pessoal Já vamos chegar aqui, ó Deixa eu ver se ele vai me dar Um pouquinho de dano, pelo menos Nossa, mano Parece que ele é um boss realmente, ó Tem até a barra de boss Ele me dá Nossa, ele me dá muito dano, velho Peraí, caraca Tá, pessoal Calma aí Como deu pra ver Pela barrinha lá em cima Nossa, tá, pera Deixa eu mandar então Um pouquinho de fogo aqui nele, ó Vai Manda fogo Nossa, é Mano, não tá tomando muito dano Porém, tá tomando daninha até Agora então Vou mandar o raio, vai, vai Deixa eu mandar o raio aqui Pra ver como que tá isso Nossa, mano É o raio Mano, o raio dá dano Mas não dá ao mesmo tempo também, né Caraca Ah, mano, quer saber? Vou testar o ataque forte, pessoal Não quer nem saber Vou vir aqui, ó Vou começar a mandar o ataquezão nele Fortão, ó Ih, mano Que? Nossa, pensei que ele já tinha se derrotado Mas não, né Não foi, então Daqui de sim, pessoal Pera, deixa eu voar então um pouquinho Começar a prainar aqui E agora? É só mandar esse ataque fortão nele Pelo menos de tudo Que eu não tô sabendo Mano, eu não tô sabendo utilizar direito Sério, é, mano Vou ter que aprender a utilizar Bastantes esses ataques Porém, ó Vai, mano Daqui eu acho que eu consigo mandar Um ataque nele, ó Ele tá bem longe daqui Mas eu acho que eu consigo mesmo assim Calma, não sei se eu tô acertando nele Ó, tô acertando sim Eu tô acertando, pera Ih, mano, ele Não, não morreu, cara Eu sei que ele tinha morrido Mas deixa eu ver com quanto de vida Amar nele E eu vou, pessoal Virar, mano Quer ver? Eu vou virar o diamante Que é um pokémon que tem muita resistência E é muito forte também Então, pera aí, pessoal Deixa eu vir aqui, ó Vamos lá Vamos bater Começar a bater nele aqui Nossa, por mais que me dê muito dano Ah, que ele mandou um jacaré, véi Que isso? Mano, pera aí, véi Isso aqui é muito tope, mano Cê é louco? Bom, deixa eu sair correndo aqui Um pouquinho dele Pera Nossa, véi Mano, por que ele tá assim, véi? Ele mandou vários covos Um jacarezão Que bom, acho que não tem ataque De longo de distância, né Na real, mano Deixa eu virar, sei lá, mano O meu chama aqui Eu acho que ele tem Então, vamos começar a mandar fogo nele Aí, mano Começou, então Tomar mais dano ainda Vai, boa, é isso Tá, pessoal, mano Ele tá tomando bem pouquinho dano Porém, tá sendo um dano suficiente Mas agora Deixa eu trocar de alho, obviamente Ah, deixa eu ver aqui Um, 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 um Vai, mano Esse é que o Toad, vai Esse é que o Toad sai a voar Ele também tem um ataque de cuspe, né Então, vamos lá Vou começar a mandar um ataque de cuspe nele aqui de longe Vai, 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 vai Mano, derrota, derrota Esse bichinho Ah, mano Esse atleta cuspe dá menos dano ainda Cê é louco Pera aí, mano Esse alho aqui não vai dar não, pessoal Vai, vai, sai daqui Vai, sai daqui Agora deixa eu me destransformar E vai aqui, vai, pessoal Ah, mano Vai ter que ser o diamante mesmo Vai Ó, vou virar o diamante aqui, ó Deixa eu utilizar o meu escudo Pra ver se dá uma Tancada no dano nele E agora, pessoal Vou utilizar a minha espada Pra dar Nossa, mano Ele me tira muito dano Mas eu tiro mais dano dele ainda Cê é louco, tá Pera Ó, vou dar um olhar nele aqui, ó E vamos, pessoal Bora Nossa, tô dando muito dano nele Vai, vai, vai Boa, boa, boa Pera, mano Faltou um hit só E com esse último hit, mano Eu vou dar com esse meu Ben 10 aqui, velho Vou começar então A mandar um ataque nele Ele morreu Caraca, velho Que batalha da hora, né Infelizmente eu ainda tô aprendendo A utilizar o Omnitrix Porém eu queria muito ver O que esse bicho aqui dropou, mano Mas eu acho que Depois desse raio que eu mandei Eu não vou ver mais não, né Deixa eu ver se tem alguma coisa Que tá aqui no chão, mano Diferente E é, mano Eu acho que não tem nada Diferente aqui não, pessoal Eu literalmente explodi o bicho Junto com o hit que ele dropa junto É, a gente então Agora tem que comprovar Que esse Omnitrix aqui É muito forte Porém, obviamente A gente precisa utilizar ele Mais de qualquer forma, pessoal Isso aqui é um grande passo Para a gente se tornar O mais forte dessa série